Alô meu caro torcedor botafoguense, seguidor do nosso canal Faixo de Luz, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu tô gravando ele exatamente às 15h30 dessa sexta-feira, 11 de março de 2022. E que data hein galera, hoje finalmente finaliza, olha só, finalmente finaliza, a redundância é necessária às vezes. Hoje finalmente finaliza-se o processo de venda de 90% das ações do Botafogo, sociedade anônima do futebol. O investidor americano, John Tex, dono do grupo Eagle Rodings, ok? Bom, durante a nossa live hoje pela manhã, a galera inquietou-se e veio a pergunta, a afirmação em forma de pergunta, enfim. Seu Milton, os canais estão dando que os 100 milhões chegaram. Ora, os 100 milhões significa contratação, significa reforço, significa a efetivação do negócio. Eu ali tentei checar alguma coisa, mas não consegui. Galera, nesse vídeo nós vamos tratar de três assuntos básicos. Essa questão dos 100 milhões, a finalização do negócio, ok? Do Cavani e do Saravia. Mas antes da gente entrar no vídeo em si, eu te peço. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, pra se inscrever é muito fácil. É só apertar o botão vermelho, acionar o sininho e você passa a receber todas as notificações das atividades aqui do canal. Além disso, eu te peço, deixa o teu like e divulga o nosso canal nos grupos dos seus amigos de Facebook e WhatsApp. O canal tá numa subida fabulosa. O canal tá igual o Botafogo, tá embalando, hein? E a gente tem uma meta desse mês, chegar ao 5K. 5K, galera. 5K, galera. E eu só consigo isso com vocês, ajudando a gente. Roda a vinheta que a gente volta já já. Eu sou José Milton Rocha, jornalista responsável pela produção de conteúdo desse canal. E você tá no facho de luz. Até já. Galera, como eu dizia pra vocês, o primeiro assunto, eu acho que o mais palpitante do dia, finalmente finaliza-se a transação SAF Botafogo. Quer dizer, venda do Botafogo pro investidor John Texto. Hoje o Botafogo anunciou oficialmente a finalização do negócio. Galera, o dinheiro não caiu na conta, como estão dizendo aí. O dinheiro já tá na conta. Não, não é isso. Hoje finalizou-se, finalmente, a operação iniciada no dia 3 desse mês. Olha só a burocracia brasileira. Hoje, galera, dia 11, né? Oito dias depois, né? Da efetivação, da assinatura de contrato, de tudo aquilo que a gente falou, que foi dito, a gente, todo mundo disse. Então, hoje finaliza-se, hoje foi finalizado a transação, a venda do Botafogo pro John Texto, ok? Não tem mais nenhum daqueles penduricalhos da burocracia. A partir daí, aí sim, começa a liberação dos 100 milhões, ok? Então, a qualquer hora, a partir de agora, os 100 milhões podem cair na conta do Botafogo. Mas, o que a gente precisa dizer é que hoje, 11 de março de 2022, sexta-feira, finalizou-se a transação do Botafogo, da venda do Botafogo pro investidor John Texto. Ficou claro, meu amigo? Com isso, o que que acontece? A primeira coisa, a liberação dos 100 milhões. E aí, fecha 150 milhões de 400 que chegam nas contas do Botafogo. Pra contratação de jogadores, manutenção do clube e a reforma estrutural, a estruturação do futebol do clube, ok? Então, tá tudo ok até aí? O segundo assunto, Cavani. O perfil no Twitter, transfer 24 horas, publicou hoje uma informação pra lá de mobilizadora, porque é outro assunto que mexe muito com o Botafogo. A contratação de um nome grande, né? De um nome grande do futebol mundial. Cavani volta à pauta do Botafogo e o perfil do Twitter, transfer 24 horas, disse que o Botafogo fez uma proposta concreta de um contrato de duas temporadas. Pro Cavani, que está no Manchester United e terminou o contrato dele em junho, agora no meio do ano, e ele não deve continuar, ele não quer continuar, ele está em baixa também lá no clube inglês. Mas o Botafogo ofereceu um contrato de duas temporadas. O Botafogo teve um representante do clube que se encontrou, nesses dias, mais de uma vez com o representante do Cavani. Uma presencial e outra por videoconferência. A gente aguarda, portanto, aí os próximos dias, a manifestação do Cavani sobre sim ou não em relação à proposta do Botafogo. Ou seja, nesse momento, a bola está com o Cavani. O Botafogo fez uma proposta. Ele vai analisar esse projeto, que é um projeto, né, amigos? O Botafogo está começando um projeto. E oferece projetos para parceiros que queiram dividir essa experiência com o Botafogo. Então o Cavani está em suas mãos agora com a proposta do Botafogo, está analisando e deve se manifestar aí nos próximos dias. Vamos aguardar, porque se vier, é aquele jogador que chega com status de idos, com status de grande jogador, que vai mobilizar o torcedor, investidores e tudo em torno do Botafogo, porque o Cavani é um nome mundial e faz parte do projeto de John Textor, eita, quase não sai, de trazer um grande jogador para fazer rodar essa máquina que ele quer montar, chamada Botafogo, no universo mundial do futebol. Além disso, temos outra informação, galera. O lateral direito, Sarávia, também está sendo já esperado no Rio de Janeiro para a realização dos exames no Botafogo, ok? Então a gente finaliza com o nosso vídeo de hoje, dessa sexta-feira, final de semana, né, começando aí o fim de semana, dizendo que o Sarávia, o Renzo Sarávia, lateral direito, né, que é outro sonho de consumo do torcedor botafoguense, que já jogou na seleção argentina, não é? É, está sendo esperado no Rio de Janeiro para a realização de exames e assinatura de contrato com o Botafogo. Devem chegar semana que vem o pantaleão, o zagueiro pantaleão e o Vitinho, galera. É isso, muitas notícias boas nesse universo botafoguense que tem sempre alguém com uma pulguinha lá atrás da orelha reclamando. Cara, vamos dar tempo ao tempo. O Botafogo vai voltar a ser grande novamente e essa é a maior alegria, a maior esperança que o botafoguense pode ter, né, nesses últimos dias. O Botafogo vai voltar a ser grande de novo. A águia vai levantar voo outra vez. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, dá o teu like, compartilha, se inscreve no canal, divulga o nosso conteúdo aí com seus amigos e segue a gente. Um abraço, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Amanhã, se surgir mais novidades, a gente faz a live matinal. Mas, no domingo já está certo, ok? A nossa live, 10 horas da manhã, é o Domingão do Miltão, aqui no Fachão. Um abraço e até lá. Tchau.